Você recebe rola gratuita? Olha, sabe que parou bastante essas rolas gratuitas? Eu acho que a galera tá criando uma consciência de tanto que a gente repete e eu acho que eles estão se conscientizando. Eu exponho também. Porque da mesma forma que a pessoa me constrangeu mandando a rola, ela vai ser constrangida porque eu vou fazer um story. Mesma forma que ela te constrangeu enviando uma rola não solicitada. Essa rola vai ser exposta. Porque rola é contexto. Não é de graça. Tipo, eu tô tomando café da manhã com a minha avó abre o direct e tem lado nada? Tem que ter um negócio. Mas eu tinha essa dúvida, se você recebia muito. Porque tem uma galera que vê a gente de biquíni blau e manda rola do lado. Parou bastante, felizmente. Ou eu bloqueei já tanta gente. Os mandadores de rola todos bloqueados. Nossa, mas tá faltando uma rola aqui nesse direct, né? Tão bloqueados. No direct, faz tempo que... Também eu não abro tanto assim o direct, né? Mas esses dias apareceu uma perdida lá no Twitter. Do nada, assim. Aí Twitter, acho que a galera acha mais ainda que tem essa liberdade. Porque Twitter tem mais putaria. Tem mais uns negócios lá. Mas eu acho que eles estão ficando mais educadinhos. Tanto que a gente repete. Fala que não, é legal mandar rola se não for solicitada. Sim, e a solicitação, ela tem que vir oficial, assim. Tipo assim, senhor, arroba fulano de pau. Gostaria de receber aí o seu pênis via foto no meu direct. É um comunicado pra pessoa ter certeza que tá sendo solicitada. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Ou ela não manda e a gente às vezes quer receber. Ou ela manda sem ninguém falar um A. É. Tem aparecido uns que perguntam também. Ah, posso te mandar uma foto minha? Fofo. É, fofo pelo menos, né? Achei fofo. Perguntou. Faço campanha para todas as pessoas que querem mandar. Os caras que querem mandar a foto do biru, faz isso aí. Perguntar, posso tá mandando aí, de repente. Se receber um vácuo é porque a resposta já é não, tá bom? Não fique achando que a pessoa tá emocionada e desmaiou e tá no aguardo, não. A pessoa não quer. Já diria Marília Mendoza, não receber mensagem também é mensagem. É verdade. Abraça esse vácuo como ela não quer e parte pra outra, amigos. Não perca tempo. Não perca tempo.